Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Apolo Hunter e esse aqui é o Apolo Day, mas eu não odeio nada, tá ok? Hoje a gilipoca vai viar, vai! E é o seguinte, Venom 2, Tempo de Carnificina foi lançado, e eu assisti e tô aqui pra falar com vocês sobre o próprio Carnificina, beleza? Eu não tô aqui pra falar do filme em si, e sim sobre o Carnificina e tudo que aconteceu com ele. E eu não preciso nem dizer que esse vídeo vai ter spoiler, né? Eu vou tá aqui falando do personagem e tal, então eu vou ter que falar de cenas, então terá spoiler. Inclusive, eu estou aqui pra desabafar sobre ele ser gado demais, Cleto esquece de gado, cara. Nossa, por que isso? Mas beleza, eu vou falar aqui sobre o desenvolvimento de todo o personagem, vou mostrar pra vocês coisas dos quadrinhos, como que deveria ter sido e como que foi, beleza? Qual que é a minha opinião sobre esse Carnificina, porque pra quem não sabe, Carnificina é um dos meus personagens favoritos, né? É um dos meus vilões favoritos. E pô, mano, é assim, vou falar aqui o que eu achei que fizeram com ele e o que poderia ter sido muito melhor. Então não esquece de deixar de pegar o like, se inscreve no canal, e é isso, tamo junto. Bom, vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar sobre a origem do Cleto esquece. O filme nos mostra a origem dele, né? Que fala que quando criança, ele matou a avó, matou a mãe, depois foi pro orfanato e tal. Só que, nos quadrinhos é um pouco diferente. O que aconteceu? Nos quadrinhos, ele realmente mata a avó daquele jeito. Taca da escada, tá ligado? Mata a velha jogando a escada. Nazaré Tedesco, né? Nossa vilã brasileira da novela. Ela já matava os outros porra da escada. E o Cleto esquece de fez isso também. Beleza, aí legal. Só que ele não matou a mãe dele. O que que aconteceu nos quadrinhos? Ele matou o cachorro da mãe dele. Com uma furadeira. Quando a mãe dele descobriu, ela ficou irada. E ela começou a bater nele, mano. Muito. Espancou o garoto. Ela tava quase matando ele. Até que o pai do Cleto chegou no local, viu o que tava acontecendo. E foi tentar separar a mãe do filho, tá ligado? Só que ele começou a bater nela também, pra tentar largar. E acabou matando ela. Aí o pai do Cleto foi preso. E o garoto teve a chance de explicar a situação. Ele poderia falar, ó, é o seguinte. Minha mãe tava quase me matando. Meu pai chegou pra me salvar e acabou matando ela acidentalmente. Mas ele não falou nada disso. Por quê? Porque ele preferiu deixar o pai dele ser sentenciado à morte por ter matado a esposa. Aí, sem ninguém pra cuidar dele, ele foi para o orfanato. Foi enviado pro orfanato e tal. E lá ele também era muito judiado. Os garotos mais velhos batiam muito nele, sabe? Ele sofria muito bullying, bullying pesado de verdade. E outra, os professores, as pessoas que trabalhavam no local, também judiavam dele. Batiam nele muito forte. Tem cena aí nos quadrinhos até de um cara segurando um chicote pra bater nele e tal. Então era bem forte. E eu senti falta disso no filme, cara. Quem que é Cletus Kessett? É um assassino, psicopata, serial killer. Que é totalmente traumatizado por conta da sua infância. E não explica isso. Passa muito por cima, tá ligado? Quando mostra ele matando a avó e matando a mãe, são desenhinhos assim, explicando e boa. E eu acho que deveria ter trabalhado melhor isso. Deveria ter mostrado a infância dele de verdade, sabe? Tem um ator lá, Mirim, explicando como tudo aconteceu. Pra ter um desenvolvimento melhor de Cletus Kessett. Eles tentaram lá explicar e tal. Foi até que legal, mas poderia ter sido muito melhor. Beleza, agora vamos falar aqui sobre o desenvolvimento do personagem. Cletus Kessett, quem que ele é? É um serial killer, assassino psicopata? Eu até que fiquei satisfeito. Achei legal o jeito que eles apresentaram para Venom 2. Por quê? Os filmes da Sony, tanto quanto Homem-Aranha, o Venom e tal, são filmes PG-13, né? De classificação pra 13 anos. Ou seja, você precisa apresentar um assassino psicopata serial killer para uma criança de 13 anos de idade. E como que você faz isso? Do jeito que eles fizeram o filme. Eu achei muito legal. Eu achei, tipo, interessante. Porque se você bota muito sangue, se você deixa mais sombrio e tal, você tem que aumentar essa classificação de filme. E não é interesse da Sony, né? O interesse do público-alvo deles é esse. Então o jeito que eles precisavam ter explicado, eu achei bacana. Achei legal. As cenas dele na prisão. O ator é muito bom como Cletus Kasady. Ele passa uma vibe de psicopata. Ele fica assim, é muito legal. Gosta bastante. Então se você tá indo pro cinema e espera ver um cara sombrio demais, macabro demais, algo tipo o filme do Coringa, né? Com o Joaquin Phoenix, você vai se decepcionar. Mas aí você tá sendo bobo também, né, pô? Porque você já assistiu o primeiro Venom. Você já sabe como que é a ambientização do filme. Você vai esperar isso pra um segundo filme? Não dá, pô. Você tem que imaginar que eles vão adaptar o personagem. Só que o jeito que eles fizeram foi legal, porque o Cletus ainda no filme Venom 2, ele mata geral. Ele mata muita gente, tá ligado? Ele faz uma chacina. Ele faz uma verdadeira carnificina. Então foi legal o jeito que eles apresentaram. Eu curti. E outra, o carnificina, como eu já disse, ele é um dos meus vilões preferidos, mano. Eu gosto muito dele. Eu sei bastante sobre ele. Li muitas histórias com carnificina. Então eu me preparei antes pra já assistir o filme, tá ligado? Eu me preparei antes. Porque, pô, se eu vou com a vibe, com a expectativa de que eu vou ver o Cletus igual dos quadrinhos, vou me decepcionar. Mas eu já esperava que ia ser bem adaptado pra acabar em um filme PG-13. Então isso aí foi legal. Pra mim foi bacana. Mas beleza. E o jeito que o Cletus Cassidy entra em contato com a carnificina, pra mim foi muito bacana. Por quê? Foi diferente dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, o Cletus Cassidy conhece o Ed Brock, porque o Ed é preso na mesma cela em que ele está. Diferente do filme, né? Que o Ed é um repórter que vai entrevistar lá o Cletus Cassidy. Eu achei uma adaptação muito boa. Ficou legal. Porque, pô, como que você ia prender o Ed Brock pra ir parar na mesma cela que o Cletus, que é um assassino psicopata, que tava, tipo, isolado de todos os outros presos. Então foi uma boa desculpa. Achei bem legal. E aí, como que o Cletus entra em contato com o simbionte nos quadrinhos? Ele tava preso com o Ed Brock. E aí o Venom, o simbionte Venom, vem pra prisão pra tirar o Ed Brock de lá. Com isso, ele acaba deixando um resquício de simbionte preso lá na cela, né? Na cela onde o Cletus está. E aí esse pedaço de simbionte entra no Cletus Cassidy e aí surge o Carnificina. Então, se for pensar, eu prefiro até como que foi o contato aí no filme, né? Porque no filme o Ed vai entrevistar o Cletus e aí o Cletus morde a mão do Ed Brock e aí o sangue do Ed Brock, o Cletus acaba ingerindo, né? Passa pra ele um pouco do simbionte e aí acaba surgindo o Carnificina. Pô, aquela cena que ele foi sentenciado à morte, que ele tá recebendo um veneno e aí aparece o Carnificina e tal. Sensacional. Cena nota 10, cara. Ele sai matando todo mundo. E pô, o Carnificina mata geral todos os policiais. E nos quadrinhos tem bastante isso. Então eu achei sensacional. Tem várias cenas nos quadrinhos dele matando o policial, cara. Então isso foi top. Tava gostando, tava gostando. Aí, mano, vamos pro maior problema, na minha opinião. Que é o Cletus Cassidy, né? O Carnificina gado demais. Mas gado, 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 gado. E o Carnificina não é assim, mano. Não é assim, tá ligado? Hoje a xerifoca vai piar, vai. Vamos lá. Na história Carnificina Total, que é uma das histórias mais importantes aí nos quadrinhos do Carnificina, tem uma parte que o narrador da história... Tá ligado aqueles quadradinhos que ficam em cima, assim, dos quadrinhos? Nessa história, que é muito importante pro Carnificina, o narrador fala que o Cletus Cassidy é incapaz de amar alguém. É incapaz. Porque ele só conhece dor e sofrimento e ele nunca amou ninguém de verdade. Então, como é que você põe um cara que nunca amou ninguém de verdade pra amar e ser um gado, velho? Tá ligado? Isso me incomodou. Me incomodou muito. Por quê? O filme já começa mostrando o Cletus Cassidy em contato com o Shrek, né? Os dois estão lá, né? Nas suas salas divididas. E aí, a Shrek, ela tem uma mutação. E ela é enviada pra um outro lugar. Ela é presa, né? Porque ela tem um poder muito forte. E os dois são meio louquinhos. Então, eu não podia deixar ela solta por aí. E, beleza, os dois sofrem muito por amor. Ele fica preso por não sei quantos anos e ainda continua pensando nela. Ela também continua pensando nele. E, mano, enquanto eu tava assistindo, eu tava, tá, ok. Ok, estou estranhando, mas tá ok por enquanto. Aí, ele vai salvar ela e tal. Só que, mano, o Carnificina não pode amar ninguém. Ele não ama. Ele não ama, de verdade. Ele não é gado, tá ligado? Ele é egoísta, egocêntrico. Então, tudo tem que girar em torno dele. E a Shrek, mano? Tem a porcaria do poder de grito sônico. E qual que é a fraqueza do Carnificina? Sons estridentes, sons altos. E o fogo também, né? Mas o poder dela é som, então vamos ficar focados no som aqui. Aí, mano, ela machuca o simbionte várias vezes ao longo do filme. Tem duas ou três vezes que o Carnificina fala, mano, se essa filha da mãe gritar de novo, eu vou matar ela. Ele fala. O Carnificina fica bravo, né? O simbionte do Carnificina fica muito bravo. E o Kletos fica, não, não machuca ela, não mexe nela e tal. Só que, mano, pensa comigo. Nos quadrinhos do Carnificina, o Kletos Cassidy, eles são a simbiose perfeita, mais perfeita que o Edbrock e o Venom. Porque eles são um só. Entendeu? A mescla dos dois fizeram com que eles se tornassem um só e não igual ao Venom. E essa simbiose perfeita é muito satisfatória tanto pro Carnificina quanto pro Kletos Cassidy. Se fosse pra amar alguém, o Kletos tinha que amar o Carnificina. Porque nos quadrinhos ele tem essa ligação tão forte com o simbionte que pra ele é a vida dele, mano. O simbionte é tudo pra ele. E não a Shrek, tá ligado? Por quê? Porque o Kletos Cassidy ele é aproveitador, né? E o Carnificina também. São aproveitadores. Eles só querem a pessoa do seu lado se for pra ajudar alguma coisa. Se for pra atrapalhar, irmão, ele mata. Ele mata. E aí a Shrek machuca o simbionte várias vezes ao longo do filme. O simbionte fala, fala pra ela parar senão eu vou matar ela e tal. E aí ele não faz nada, velho. Eles não matam a Shrek. Se ele tivesse matado a Shrek ia mudar completamente o sentido do filme, cara. Ia ser muito da hora. Pra mim ia ser um filme tipo nove e meio, cara. Eu não ia falar dez porque dez é uma coisa que tem que ser muito suprema. Mas, mano, nove e meio. Seria nove e meio daria pra esse filme. Por quê? Vamos lá comigo. Lá, né, na cena da treta final que é na igreja a Shrek usa os gritos machuca o Carnificina e o Kletos não deixa ele matar a Shrek. Se o Carnificina mata a Shrek naquele momento e o Kletos percebe que o Carnificina é a coisa que ele mais ama pra mim ia estar perfeito. Aí seria sensacional. Nos quadrinhos é diferente. A Shrek conhece o Kletos depois que ele já é o Carnificina. O Carnificina e aí ele acaba encontrando a Shrek e a Shrek fala Caramba, gostei de você. Você é um cara da hora. Você gosta de matar as pessoas e eu também gosto. E aí eles têm um climinha lá mesmo e tal e eles saem trabalhando juntos porque eles querem matar o Homem-Aranha. Eles só querem morte. E o Carnificina quer matar o Homem-Aranha então a Shrek fala Beleza, eu vou te ajudar. E aí os dois se unem e eles ficam nos flertes e tal ficam paquerando. Só que aí a gente tem que pensar que é o seguinte a relação dos dois é tipo do Coringa com a Arlequina. O Carnificina seria o Coringa e a Shrek seria a Arlequina. O Coringa ama a Arlequina? Não ama. Mas tá com ela. Ele gosta dela e tem a empatia por ela assim como o Carnificina tem com a Shrek nos quadrinhos. Só que se a Arlequina enche o saco do Coringa e atrapalha ele em alguma coisa o Coringa vai matar a Arlequina sem pensar duas vezes. Assim como o Carnificina. No Carnificina Total de novo aqui que é uma história muito importante do Carnificina o Carnificina ele realmente se impõe sobre a Shrek coisa que não acontece no filme e isso me incomodou. Porque ele é um cara psicopata então ele tem que ser doidoço tá ligado? Ninguém pode falar alto com ele. E a Shrek chega a ameaçar o Carnificina durante o filme discute com ele aumenta a voz pra ele isso não poderia acontecer cara. Porque se acontecesse o normal do Carnificina seria matar ela. E pra dar esse contexto de que ele é vingativo e só se aproveita das pessoas que estão do seu lado pra alcançar seus objetivos o Duende Macabro se une a ele nessa história com ele e com a Shrek aí fica o Duende Macabro o Contraparte Aranha o Carnificina e a Shrek e aí o Carnificina fala escondido pra Shrek ó é o seguinte ele tá com a gente mas qualquer vacilinho que ele der eu vou matar ele e é assim com a própria Shrek e no filme não é mano a Shrek vacila com ele várias vezes várias vezes ela grita na cara dele tipo que machuca o simionte não é questão de ser só a Shrek é qualquer um que fizesse isso deveria morrer tá ligado? Nos quadrinhos o Carnificina e a Shrek acabam encontrando mais um ajudante que é o Contraparte Aranha esse Contraparte Aranha ele é tipo o Homem Aranha só que meio monstruoso e tal e o Carnificina trata ele como se fosse um cachorrinho porque ele realmente é tipo isso tá ligado? ele não tem uma consciência humana só que a Shrek ama esse Contraparte Aranha e trata como se fosse um filho e tem um momento nessa história que o Carnificina tem uma desavença com a Shrek ele briga com ela e aí o Contraparte Aranha que é tipo o cachorrinho lá parte pra cima da Carnificina e o Carnificina simplesmente mata o Contraparte Aranha que era o grande amor da Shrek né? que ela tratava como se fosse um filho mata ele e fala pra ela assim o seguinte ó você tem que entender que sou eu que mando aqui eu que mando nesse negócio e eu poderia te matar agora e eu só não vou te matar porque eu quero te humilhar antes ou seja mano se nos quadrinhos o Carnificina iria matar a Shrek não só matar como ele queria menosprezar ela fazer ela se sentir um lixo ele ia humilhar ela ainda por que que no filme não fez isso? por que que não teve isso? por que que não só não teve como o Cletos é um baita gado cara? e mano sabe qual que foi a treta do Carnificina com a Shrek nos quadrinhos só porque ela atacou os alvos que ele queria atacar antes dele e ele ficou insano cara ele falou eu quero te matar eu só não vou te matar porque eu vou te humilhar antes mas ele ia matar ela ele só não mata porque os heróis chegam no momento lá e acabam brigando com o Carnificina né? chega o Capitão América a Minha Aranha entre outros heróis aí então graças aos super heróis a Shrek foi salva do Carnificina porque ele ia matar ela ele fala que vai matar ela e aí no filme mano o Cletos é um gado não deixa o Carnificina matar sendo que não era nem pra deixar porque eles eram pra ser um só eles tinham que pensar como uma pessoa só a Shrek tá nem aí pro Carnificina não tem medo dele bate boca com ele então isso me incomodou cara essa gadícia do Cletos Cassidy ele deveria mano se impor tá ligado? ele deveria falar ó eu que mando como ele falou nos quadrinhos saiu da boca dele é o Cletos dizendo não é o Carnificina dizendo o Cletos fala eu que mando aqui você tem que obedecer eu tô colocando as imagens aqui pra vocês acompanharem porque eu não tô surtando eu tô falando o que é de verdade o que é fato o Cletos fala eu que mando aqui você fica quietinha e não teve isso mas beleza outra coisa que me incomodou foi esse fato aí do Carnificina e do Cletos serem dois seres diferentes sendo que nos quadrinhos eles são a semiose perfeita e por isso se torna um só os trailers me enganaram por quê? no trailer mostra o Cletos Cassidy se transformando no Carnificina e ele se desmancha inteiro pra virar o Carnificina diferente do Venom o Venom e o Ed Brock tá de boa aí sai o simiote Venom e cobre o corpo do Ed né como se fosse uma armadura de simiote e no trailer nos mostrou que o Carnificina não o Carnificina desfaz o corpo do Cletos pra ser o Carnificina tanto que o Ed e o Venom fala nós somos Venom e nos quadrinhos o Carnificina fala eu sou o Carnificina porque tanto o Cletos quanto o simiote Carnificina se tornaram um só é um só tá ligado? e aí o trailer acabou me enganando porque no filme acaba mostrando que eles são dois seres diferentes que pensam de maneiras diferentes mas beleza pra finalizar a morte do Cletos e do Carnificina pra mim foi ridícula foi ridícula o Cletos morrer com o Venom comendo a cabeça dele até que achei legal agora o Carnificina morrendo porque o Venom comeu o simiote aí pra mim foi demais até a parte da igreja eu tava gostando muito do filme aí depois da igreja ali aí começou a dudar eu falei putz mano o que que deveria ter acontecido pra mim? quer matar o Cletos? beleza mata mata com o Venom comendo a cabeça dele mas o simiote tem que ser de maneira diferente o melhor seria queimar o simiote aí pra mim faria sentido porque é uma das fraquezas do simiote se eles queimassem o simiote e o Carnificina de alguma maneira daí eu falava tá beleza agora o Venom comendo o simiote era pra eles meio que se unir tá ligado? se ele engole o simiote é meio que pra ser um Venom o Carnificina e não ah engoli, comi, papei tô satisfeito não era isso pra acontecer tá ligado? então a morte achei fraca então pra mim como seria o final perfeito? primeiro o Carnificina e o Cletos deveriam ser um só eles deveriam agir como um só e não ficar conversando como se fossem dois seres diferentes segundo ele deveria matar a Sheree assim que a Sheree bate de frente com ele ela machuca ele ainda não tem medo dele não respeita e grita com ele fala mano, você tá maluca meu? mata ela e já era aí você ia parar e pensar caramba o cara chegou a matar até a namorada então o cara é loucaço aí na luta ele derrotaria o Venom porque ele praticamente derrotou né? o Carnificina tava muito mais forte muito mais poderoso que o Venom e isso foi sensacional muito legal derrotaria o Venom e o que aconteceria? lembra o policial que no filme fica com o olho azul lá e teorias dizem que ele vai ser o Toxina então que ele virasse o Toxina nesse filme ainda o Carnificina derrotaria o Venom apareceria o Toxina e ajudaria o Venom a derrotar o Carnificina prende o Kletos ou mata o Kletos comendo a cabeça dele que pra mim tá ok e queima a porcaria do simionte velho do Carnificina não deu pra queimar não deu pra fazer nada guarda no vidro porque dá pra guardar guarda num negócio num recipiente tá ligado? agora o jeito que foi feito eu não gostei então pra mim esse seria o final perfeito o Toxina e o Venom se uniriam pra lutar contra o Carnificina mas é isso galera espero que vocês tenham gostado conta pra mim aqui o que você achou do Carnificina qual a sua opinião se você se importa ou não com o Kletos que se digado porque pra mim me incomodou bastante beleza? muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um forte abraço e até mais e aí o o